Uma operação do grupo de atuação especial contra o crime organizado e do Ministério Público, deflagrada na manhã de hoje, cumpriu três mandados de busca e apreensão na cidade de Curral de Cima. A operação Fake Loan, que quer dizer empréstimo falso, investiga um indicativo de coação a servidores municipais, especialmente comissionados e prestadores de serviço, a contrair empréstimos consignados. Os métodos incluíam a manipulação de contra-cheques dos servidores, colocando valores falsos para aumentar artificialmente a margem consignável, bem como concessão de gratificações em valores compatíveis às parcelas dos empréstimos custeadas pela própria Prefeitura.